Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a sexta parte do detonado completo de Crash Baracuta 4 It's About Time. Finalmente, depois de termos coletado aquela maldita gema azul, a gente pode continuar normalmente aqui com o game, não é mesmo, Puma? Mas não é a Ira de Cortex? Não, não é a Ira de Cortex, isso aqui é outro jogo, Puma. Enfim, bora pra próxima fase então, que é a fase desequilibra aqui, que é... Que foi, velho? É que o Secava já me azufa na face se arrastando, e isso me lembrou dos caras tudo estirados e arrastando na calçada. Enfim, bom, eu vou fazer o seguinte, primeiro que eu vou trocar de skin aqui, porque essa aqui tá muito barbada pro meu gosto. É, não jogou com essa ainda. Eu acho que a gente não vê se tenha jogado, mas eu não lembro, então vai com Eva. Bom, vamos lá então, galera. Fase desequilibra. Se arrasta na calçada? Não, não se arrasta na calçada. Inclusive, deixa eu dar um adendo aqui, porque a galera falou pra gente sobre um truque que a gente não sabia, e que poderia ter privado muita dor de cabeça na parte anterior. Mas sabe por que a gente não fez? Que a gente é trouxa, tá ligado? Mas qual que era o truque, Puma? É você se arrastar na calçada. Não, não era se arrastar na calçada. Vistar o Oriente Médio? Não, não era vista o Oriente Médio. Qual que era o maldito truque da gema azul que a galera falou e que a gente não sabia, que a gente passou quase uma hora se fudendo à toa? É porque dá pra acessar o bônus como checkpoint, velho. E a gente não sabia. Pois é. Basicamente, o bônus que é próximo do final da fase, você poderia entrar no bônus, quebrar uma caixa e morrer, que aquilo lá ia contabilizar como checkpoint e não ia contabilizar como caixa. Mas enfim, a gente pegou da maneira legítima porque a gente é hardcore pra cacete, né? Um pinto de borracha. Não, mano, é lógico que eu não réia, velho. Nada, mano. É a bateria da Coco. Por que a Coco não larga isso no bônus que eu tô agora, velho? Ah, né? Você falando em bateria, você carregou seu controle dessa vez, né? Agora ele tá bem carregado. Não vai ficar descarregado igual na última vez, não. Relaxa. Opa, o que que tem aqui? Essa fase eu acho bem bonitinha, na real. E que bom que eu posso passar normalmente sem quebrar caixa. Aliás, quebrando caixa. Tá bom, passo sem quebrar caixa, cara. Volta aí o save. Não! Gabi, você ganha uma gema multicolorida. São seis cores em um, velho. Vai se lascar. Antes de você falar o que você ia falar, ó. Mecânica nova, ó. Correr na parede, tá? Agora você tem a habilidade de wall run aqui, ó. Só você pular na parede e aí você tem que pular no finalzinho do wall run. Não tem segredo, tá? É bem facinho. E quando você pega o jeito é melhor ainda. Agora, o que que você ia falar, pô? Mas desculpa, eu acabei te interrompendo um pouquinho. Esqueci. Ah, tá, pô. Da hora. Interessante. Não, pior que não é. Eu realmente esqueci. É mesmo? Sabe qual é que é o inimigo poderoso? Ah, se lascar, velho. Tá, tem uma caixa solitária aqui. Eu vou tentar pegar essa marnita e vir direto pra cá. Ah, que bom. Isso aqui não cai. Menos mal. Acho que aí já não deve ter mais as plantas caírem. Ah, será que não? Ah, não. Eu acho que tem sim. Essa fase, inclusive, lembra do Ansae Bonsai lá do Ira de Cortex. Sim, é verdade. Lembra bastante. Ainda bem que a gente veio com a Coco pra cá, né? Porque aí a gente já tem até... É a fase da Coco. A diferença é que essa Coco aí tem um gameplay melhor do que aquela porra do Crash 4, o Wrath of Cortex lá, que a Coco dá uns pulinhos de safada lá que não sabe nem dar girinho. Vou confirmar pra ver se não tem nada aqui, né? Nossa, inclusive... Ah, atendi. Na última fase da Tauna que a gente jogou que eu esqueci uma caixa, eu sei a caixa que eu esqueci porque eu vi na porra da reprise do bagulho. Era uma caixa que eu já tinha pegado, morri, voltei no checkpoint e esqueci a caixa. Parece que foi reprise de Canavel de Paixões. O que você tá falando, velho? Reprise de novela, não é? Pô, mas vai meditar. Surpresinha aqui, que legal. Já pensou se a porta não abre, velho? Nossa, é sacanagem que tem caixa aí dentro. Nossa, isso ia ser muita trollagem, velho. Até porque o jogo já deu uns bugs, né? Da plataforma que não quebrou. Nossa, ó, Storm Ascente. Storm Ascente. É igualzinho. Olha o eco! Não tem eco não, Gabs. Filha da mãe, resolve esse eco, pelo amor de Deus, velho. Não tem eco. Ah, beleza, duas máscaras aqui. Ó o Mushu ali, ó. Ó o Mushu. Mushu assoprando fogo aqui. Ah, não, velho. Você falou pra assoprar? Ai, não. De novo isso. Eita, péssimo. Gabi, eita, prega. Você já ativou os negócios. Ah, que bom. Isso aqui é bom. É, você já mata. Caralho, que cheater. Pô, essa fase é bonita, velho. Essa fase é muito linda, velho. É muito psicodélica, na real. Achei que você foi psicopata. Porque psicopata tem tudo a ver com a assota. Não sei. Ah, essa folga. A fita, a fita. Peguei. Não. Caralho. Não, não, não. Espama o pulo duplo não, tá? Tá bom. Eu lembro que essa fase... Falei lá que é melhor do que você fazer pulo duplo espamado. Eu lembro que essa fase, ela é da hora. Ela não é tão difícil, mas ao mesmo tempo ela não é tão fácil, tá ligado? Isso eu lembro bem. O final dela é troll. Finalzinho dela. Bom, vamos cobrir daqui a pouco. Pelo menos... Ah, eu lembro bem como é o final dessa porra, eu lembro. Pelo menos as caixas estão disponíveis pra mim. Eu nunca mais vou querer pegar aquela gema da minha filha. Opa! E aí, brilho? Se você sobreviver ao teste, se você gostar do prêmio, a gente vai ser melhor ainda. É isso. Tá vendo? É por isso que a gente achou que ele ia virar casaca no final das contas. É... Esfriou esquizofrênico. Póin. Caralho, eu caguei muito. Calma. A sorte é que você não morre se você tá com a cana girando um dragão, vi. É só eu passar por ele. Póin. Filha da puta. Peraí, como é que eu passo aqui? Acho que eu tenho que tirar direto. Agora! Não, agora já foi. Já foi. Você tem que passar quando ele tá embaixo, ó. Nossa, é. Ou assim. Pode ser assim. Pode ser assim também. Vê, você não tem nada em si. Não, não tinha, não tinha. E mesmo se tiver, ó. Não tem nada não. Relaxa. Só um peixe desvoando ali, é uma impressão minha. Mano, é só fazer toda a psicotécnica, véi. Caralho, o peixe tem um pouquinho de cu, véi. Meu Deus do céu. Não tem disso aí. Mas ele não tem. Ah, não. A música é mais acelerada ainda, véi. Não lembrava disso. Eu só acho que essa é a última fase da China. Opa. Isso aqui me lembrou uma parte do Sonic 1, lá da Marble Zone, véi. Você tem que destruir os bloquinhos. Ah, peraí, peraí, que aqui é trollagem. Calma. Esse bônus parece um que tem no Crash 1 também, inclusive. Parece. Mas você tem que ir com... Não, você vai ter que estourar isso aí, não tem jeito. É, aquilo lá é meio troll, véi. Pelo menos você consegue voltar. Ainda bem que eu gosto. Um, dois, quatro. É, deu certo. É só passar isso. Véio. Sem perder máscara de preferência. Ah, tudo bem. Eu tenho mais uma, tá tudo safe, véi. É só eu não perder caixa. O problema é perder caixa nessa bosta. Não, caixa. Esse bônus é ridículo. Se você perder caixa, você é trouxa, né? Eu sempre soube que eu era trouxa. É. Tá, aqui eu lembro que tinha... Ah, olha que filha da puta essa caixa, mano. Ih, caralho. Acho que essa deve ser uma dessas que eu perdi, véi. Ah, você perdeu caixa aqui também? Lógico. Olha, ó. E não foram poucas, não. Ai, nada. Caralho, eu não tinha... Aff, véi, tá. Não tem caixa ali. Pelo menos isso. É, Gavis. Agora, meu querido. Vai ter que ser cuidadoso. Você pode passar por cima disso aí, tá ligado? Aí, ó. Ok. Entendeu? Isso foi mais fácil. Você não precisa esperar a lógica do fogo. Onde está a gema secreta aqui, inclusive? Então, né? Deixa eu ver onde está. Card 4, a ira de Cortex. Não é a ira de Cortex. Obrigado, obrigado, Puma. Ok, eu não fiz porn nenhuma. Como é o nome dessa fase aqui? É... Eu não faço ideia. Oh, filha da puta. Eu não sei como é o nome das fases em inglês. Eu não tenho culpa, véi. A gente vai ver o detonado no detonado durante o detonado. Tá, peraí. Eu já... É off balance? Deixa eu ver. É, off balance. Tá, deixa eu ver onde que ela fica. Peraí. Ó, se liga aqui. Ó. Desceu. Subiu. Você passou alguma parte que você tem aquele ventiladorzinho de sidescroll? Ixi, eu acho que é bem aí, hein? Peraí. Calma aí. Pode ser que seja aí. Calma aí, ó. Aqui está falando. Sidescrolling section. Onde você tem que usar a máscara Dark Matter, que é essa daí. Pra você pular num... Num negocinho... É, nesses ventilador que te joga lá pra cima. Chega no... Ahn... Pegar, ao invés de você ir para... Left é esquerda ou direita? Left é esquerda, pô. Tá, ao invés de você ir pra esquerda, você para de girar... Ah, não consigo chegar ali, véi. E cai na direita. Ah, tá. Consegui. Ok, deu bom, deu bom. É, parece que é alguma parte com o ventilador que você vai pra direita, só que você não chega até o final. Pode ser que você já... Nossa, eu quase fiz o meme do subindo e descendo de novo. Descendo! Hummm... Peraí, peraí, peraí. Hum. Vem pra esquerda, vem pra direita. Tem caixa ali, tá? Só pra te falar, tá? Por que eu pego aquela merda? Acho que eu já sei. Ih, tem que dar um... Um lesão aí, ó. É, era ali atrás a gema escondida, né? Nessa parte, provavelmente. Mas pega as caixas primeiro. Ah! Ok, beleza. Tá, e aí? Agora é boa pergunta. Deixa eu ver um vídeo dessa fase. É, no fim, é nada pra lá, então... Off... Como é que é o nome dessa fase aqui? Off spin, off balance. Off balance. Off balance. Off balance, foda-se. Foda-se, mano. A gente vai ver... Joia escondida aqui mesmo, foda-se. É, eu acho que... Não adianta muito isso agora, não. Ah, mas eu vou ver agora, foda-se. Quero ver onde é, velho. Foda-se. Prioridades! Cacete. Peraí. Tá, o raio de engensis, deixa eu ver aqui. Toma, seu otário. É bom que eu já vou deixar isso aqui salvo, porque eu tô sentindo que a gente vai precisar disso. Não é só. Você tá sentindo? Eu tenho toda a certeza do mundo que a gente vai precisar disso, velho. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, eu quase caí na nitro, velho. Quase dei um bicho na nitro. Entendi. Tá, deixa eu ver onde é aqui. Não, não é... Não é nesse trecho ainda não, Gabs. Relaxa-te. Ai, menos mal, eu tô tendo. Ah, tá, eu sei onde é, já sei onde é, já. Eu acho que você não passou ainda dessa parte. Miranha. Miranha, velho. Ih, foda-se. Beleza, já peguei as joias das umpas, já. Tomara que você pegue das caixas. É, eu também espero... A perfeita eu já não vou pegar, tá ligado? Nossa, que susto! Esse act foi fake, só. Quero pegar das vidas, né, cara? Que das vidas, mano? Das vidas, mano. Que vida. Nossa, é, eu achei que o fantasma tem me assumido. É, aqui é aquela trollagem maldita, cê tá ligado? É, cê vai ter que pular em cima da caixa e cair. No elevadorzinho. Ok, nada mal. Ó, olha a estratégia. Cê vai ter que destrocar. Pera. É fácil, ok. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a foda a boca, vai se foder. Vai tomar socorro. Ah, não, velho. Ah, não, velho. É fácil. Dois segundos depois a boca estirada no céu ali. Nem na calçada, porque não tem calçada aí. Acho que não foi. Ah, isso foi fácil, ok. Valeu. Ah, de novo. Não. Não, isso é fácil, ó. Puff. Vai se foder, velho. Para de rir das minhas mortes. O quê? Pera aí. Relaxa. Isso vai ser foda, isso vai ser foda. Ó, ó. Que droga! Confunde muito a cabeça, velho. Para de rir, vai se foder. Para de rir das minhas mortes. É muito bom. Ó, Puma. É. Teve uma pessoa que comentou no chat, eu não vou me recordar agora de quem é, mas falaram que pra pegar a relíquia perfeita, você só precisava, tipo, pegar a joia das caixas, é isso mesmo? Você não precisa pegar a das umpas. A das caixas? Não, mas das umpas você pega sem querer, mano, porque as caixas vão junto, tá ligado? Ai, caralho. Vai sem querer a das umpas, velho. Não é porque a gente quer. Porque caso você não saiba, não dá pra jogar umpas fora nesse jogo. Ui! Entendeu? Você pode ir na zumba à vontade, que você não joga elas fora nesse jogo. É! Pera aí que eu tô, pera aí que eu tô tenso. É o final aí já, né? Ah, eu sei. Ah, então você já passou a parte que tava joia escondida, já. Ai, que se foda, joia. Então eu vou ver na próxima fase, vou aproveitar e deixa. Ó, aqui eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Vocês precisam girar antes de bater na caixa, senão vocês vão cair, tá? É só isso que eu falo pra vocês. Beleza? Ó, faz isso aqui, é o que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Perfeito. Se não dá caquinha? Dá cacona, na real, não dá caquinha. Ah, bem que a gema escondida na próxima fase é bem tranquila de pegar. Ó, olha que filha da puta. Não tinha nem visto isso. Tem caixa aqui, véi. Vai se feder que era isso. Você esqueceu essa também? É, lógico, é. Como que eu vou ver isso pra essa caixa de enfeite, véi? Caixa de enfeite é foda. Porra, a natal não chegou ainda não, caralho. Ok. Nossa. Beleza, eu só tenho um trabalho. Só tenho que atravessar. Não, morrer. Ali não cai não, né? Eu acho que cai. Cai. Fodeu. Não, só mantém o giro. Ah. Ó a caixa aí, ó. Vai direto agora, vai, vai, vai. Caixa esquerda. AAAAAAAH! Por que que eu desativei o bagulho, velho? Que foda, cara. Você ficou em choque. Ah, foda-se. Eu vou ter que passar por isso de novo depois pra pegar as bosta perfeita do caralho. Ó a caixa em cima. É, valeu. Tá vendo? É assim que eu perco as caixas idiotas. Ó o bafo aí, ó. Bafão, mano. Bafão de ter drago, mano. Parece Jacky Chan, velho. Morri de novo. Cara, isso é uma merda, velho. Não dá. Você tá se desesperando muito, velho. Inclusive, eu vi, acho que uma pessoa falando, nossa, mano, dá uma raiva quando o gama se desespera e morre, tá ligado? Ah, mas é normal. Acho que não é normal. Assiste o dru... Eu esqueci a caixa. A pessoa acha que é normal não se desesperar nesse trecho aí. Não, a pessoa acha que, tipo, eu tenho que fazer o detonado perfeito, tá ligado? Mano, vai assistir o detonado, velho. Na moral, velho. Se te incomoda, sinto muito. É assim que eu jogo, tá ligado? Eu juro que achei que era dragão de comodo. Nossa, do nada eu ouvi o João Soares. Peraí, eu esqueci de novo. Você não esqueceu aquela caixa atrás de novo, não, né? Eu esqueci, mas dá pra pegar, pelo menos. Nossa, eu já tava vendo que você ia um pouquinho demais na conta e ia cair ali, né? Você não confia em mim? Quer a verdade ou você quer que eu minta? Cara, a verdade mais mentirosa que você puder me dar. Eu uso detergente, mas não confio em quem usa, vejo. Não, pera. Não teve o menor sentido do que eu falei. Não mesmo, o que que você falou? Porra, não, vai. Nem eu sei. Eu desisto desse jogo. Você não tá fazendo isso porque você quer, né? De esquecer exatamente uma, não, né? É, sim, puma. Eu tô fazendo exatamente o que eu quero. Eu tô esquecendo uma caixa. Uma vez. Por detonado. Pra ficar com 54 partes. Esta merda. Vai tomar no cu. Falou, vou colocar a caixa no meu rabo aqui lá no fundo. Eu quero ver eles acharem. Eu quero dar roda aqui da caixa aqui. Olha pra fora do mapa. Pura um buraco que você acha que vai morrer. Aí já era. Aí quebra a caixa. Vai se foder. Parece um Mickey chapado. Isso que é verdade. Você esqueceu bem menos caixa que eu. Esqueci acho que quatro caixas nessa fase. É que se foda. Eu poderia ter esquecido. Eu preferia ter esquecido 100 do que ter esquecido uma. Dá menos raiva. Vai se foder. Vamos matar esse brilho maldito aqui. Nossa, bugou. Por um segundo ali, você viu? Oxe. Boa. Boa. Confusão fermentada. Bora lá. Inclusive, minha garganta quase fermentou aqui. Quase dei uma agorfada de leve. Só falo uma coisa. Depois desse chefe, vocês vão poder acender um baseado. Mentira. Literalmente. É verdade. Vocês vão poder acender um baseadinho. Se você for criança, não faz isso não, tá? Não faz isso. Se você for adulto, também não faz isso não. É. Meu Deus. Que ótimo. Vocês chegaram. Agora é hora do prêmio. Não, sabe o que é hora do que, garoto? Uhra. Uhra. Ah. O chefe do brilho. Igualzinho do Crash 1. Quase. É da... Não tá, né? Quase igual do Crash 1, tá ligado? A diferença é que nesses aqui você tem que pular por cima. E aqui, ó. Nas joias... Nas joias... Nas gelecas verdes. Você tem que girar nelas. Ou pular em cima. Eu tava pulando em cima por custom, mas você pode girar nelas também. É, esse chefe... Ele é literalmente igual ao primeiro. É, é o mesmo meme. Aí depois ele vai pegar, vai ficar puto, vai se transformar e aí GG, tá ligado? Não que o chefe... Mas olha... É, não. É, tem essa parte. Tem essa pegada aqui, ó. Por isso que o Poma falou que vocês vão poder acender o... O cigarrete. Baseado. Cigarrete. Aí, ó. Pronto. Aliás, pronto não, né? Por que as pessoas não me levam a sério? Por que você tem um parafuso na testa? Nossa, véi. Olha lá. Ó. Mesma coisa do Crash 1. Mesmo nome até lá, tá ligado? Só que agora a diferença é que ele é meio derramoso. É, ele é quase... Ele é igual, mas tem umas pequenas coisas, tipo... É, você vai precisar do Akano pra girar pra ele pra fora da plataforma. Vai girando. Só ir batendo nele. Só ficar batendo. E relaxa que ele não te mata aqui. Você fica invencível, tá? Vou ficar de 4 aqui pra ele. Cuidado que ele vai dar uma porrada no chão maior que vai jogar o estrondo mais longe, ó. Tá vendo? É. Foda-se. É só eu falar, né? Essa é a única diferença dessa parte do chefe do Crash 1 do Inicent Relogy pra aí, tá ligado? Porque no Crash 1 não tinha isso. É, não... É relativamente quase a mesma coisa. Eu curti o fanservice, mas... Sei lá. Eu queria ver algo um pouco diferente do que o mesmo chefe, tá ligado? Mas eu gostei do fanservice. Parece um pouco do chefe do Trophy também. Não sei se é a ambientação que lembra, mas... Ah, é pra uma plataforma grande onde você fica e uma pequena onde o chefe ficava. É igualzinho mesmo. Essa música. Caraca, você vai guacano, velho? Eu vou. Guacano. Porque aí os bagulho não te mata. E você fica mais... Eu sou trouxa porque eu não... Eu sou trouxa porque eu não vou fazer isso. É, ó. O bagulho não te mata aqui. E a música fica assim. Acabou. Não, acabou. Caralho, eu esqueci da parte do cigarrete. Tem mais uma, uxa vida. Só pra constar. Isso daí não influenci nada nesse chefe específico, tá? É, porque depois vai... Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, legal. Nossa, depois, mano... Droppou! Mais uma? Depois, mano. Não que eu fale que você tem que fazer isso. Mas, mano, um bombeirinho aí, mano, vai ficar loucão, velho. Ele girando, como assim. Morreu. Ai, não. Essa cena, puta. Ele girando, ele girando. Gabi, essa cena me dá medo. A música bugou, porra! Minha ira reptiliana. Minha cloaca. É, então. Meio perturbador, né? Vamos embora daqui. Por favor. Mas, caralho, a música ficou bugada. A música ficou bugada, ficou acelerada, velho. Eu adorei esse bug. Agora, se você aperta R2, a música fica bugada. Bom, então, esse foi o chefe do Bril. Foi bem facinho. Bem tranquilo, tá ligado? E depois disso, ele vai embora. Não tem mais Bril. Exceto que ele vai deixar uma coisa pra trás. E não é um ovo. É só se ele estiver botando essas joias. O que vai ser meio perturbador, tá ligado? Olha lá. Modo Inverted desbloqueado. Jogue as fases novamente no modo ao contrário. Maluco. E cheio de frutas bumpa do Inibril. O Inverted com ainda mais joias para coletar. Ou seja. Cerveja. Olha o filhão da cena do cara. Esse leu minha mente. A gente, basicamente, liberou um novo modo de jogo. E isso influencia na porcentagem máxima, tá? Antes da gente progredir, quero mostrar pra vocês como é que... Uuuuh, moleque! Ah, tem isso também. Cara, eu nem lembrava disso, velho. A gente liberou a roupa clássica do Crash aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Deixa eu colocar ela aqui, ó. Descubra os efeitos das funções do Inibril. E tem a da Coco também, que eu não tinha desbloqueado. Derrote Ingin. Tem, ao contrário. Vamos fazer isso. A gente aproveita e já vê como é que... Como que é o modo Inverted. Assim, todas as fases tem, ó. Você percebe que apareceu mais gemas ali no mapa, né? Ao contrário. Quando você entra, ó. Vai ter o modo Inverted aqui, tá ligado? A diferença é que no modo Inverted você não precisa pegar relíquia. É... Não tem relíquia perfeita. Também não tem nada. Você só precisa terminar e pegar todas as gemas. Só isso. Mas, se você não pegou a skin com as gemas da fase normal, você pode pegar nas da Inverted. Porque soma as gemas pra você pegar a skin. Então agora não são seis gemas por fase. São doze, basicamente. Você vê aqui, ó. Tá no estilo mais retrô, tá ligado? Parece aquele desenho do Mickey Mouse lá dos anos 30, lá. Saca? Mas enfim, ó. Vamos no chefe do Nijin aqui, porque eu quero terminar essa parada. Olha, tudo psicodélico, velho. Bom, vocês vão ver como é que vai ser. E cada fase, cada mundo, tem um efeito diferente. E alguns efeitos mudam no estilo de jogabilidade do jogo. Quem fez esse modo aí foi a Binox. Inclusive, acabou encerrando as atividades no CTR pra fazer isso aí, tá? Só pra deixar bem claro. Dá uma pena, né? Ô, Binox. Ô, Binox. Nossa, que da hora que fica essa fase. Eu nunca achei... Ah, puma, puma. Ah, não, não. Ah, não. Dessa vez eu deixo você fazer, porque senão vai demorar muito. Então, beleza. Vocês me dão a honra de fazer isso? Ó, agradecimentos ao Jeep por ter mostrado esse truque. Não descoberto, tá? Agora eu não vou falar que ninguém vai descobrir porra nenhuma. Mas ele realmente, ele viu nos speedrunner. Entendi. What? Ok, deu... Tá, deu um bugzinho de leve que não era pra acontecer, mas... Isso é... Era pra acontecer? É... Gabs, você morreu no chefe do NGIN tentando acertar o robô. Ah, sim! Ah, ah, ah! Tudo bem, relato. Depois a pessoa fala, confia em mim que eu vou... Confia em mim que eu vou jogar certo. Ó, puma, guitar hero. Guitar hero, puma, guitar hero. Guitar hero. É, vai tocar Holiday em Cambódia, velho. Ó, guitar hero, Holiday em Cambódia. Cara, o pior é que... Não tá aparecendo o robô, tá aparecendo uns desenhos. É isso também. Tá aparecendo uns desenhos, eu tô pensando besteira. O que você tá pensando? Eu acho que ela não vai falar não, velho. Não, fala aí, o que que tá aparecendo? Não, não vou, não. Marreta? Não, parece uma vacuna balançando as feta. Olha, você viu uma vacuna balançando as feta. Olha, parece aí, ó, os tetão ali, ó, mano. Que abertem esse queixo, são leitinho. Você gosta de leitinho, né, puma? Sempre eu soube que você gostava de leitinho. Tá tomando seu cu, essa? É, mano. É, vai procurar o cu do Simba, vai. Bom, eu vou tentar acertar o bug agora, porque... Ah lá, tá vendo o próprio, gente? O Inijin mamba, tá vendo? Ai, mano, desculpa. Que 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 ele deu uma mamãe? Gato, não vai fazer... Agora foi certo. Quem não souber como eu tô fazendo, eu tô dando rasteiro e giro na hora de atacar o robô. Aí você esquipa um round dele, tá ligado? Você meio que... Você pula o chefe inteiro, basicamente. A parte mais treta do chefe, você esquiva. Só que aí tá meio chapado, velho, ainda. Ó, delícia. É muito fácil acertar isso. Qualquer pessoa pode acertar. Isso eu não consegui acertar. É legal que ele fica tocando a bateriazinha. Ai, caralho. Nossa, ainda tem que passar por isso? Tenho, ué. Ainda bem que não tem tempo pra passar disso. O quê? Tem tempo sim! Você dizia o quê, Gab? Você não tem tempo, cara? Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Tá vendo, Gab? Mas agora vai dar uma mamadinha lá, velho. Vai pro... Pelo menos essa parte final é bem mais fácil do que as outras. Eu acho, pelo menos. É, eu também acho. Eu quase... Ah, você quase morri no fogo. É, eu ia falar isso. Você não precisa pular e girar nesse puto. Ah, mas eu gosto. Não quer dizer que você gosta, que é o jeito certo de fazer, caralho. Ah, mas eu gosto. Poxa, filha da... Eu me matei do jeito mais idiota possível, tá ligado? É, morreu por causa do piso. Nossa. Não tem cutscene, não. Não tem cutscene. Acaba assim mesmo. Não tem nada e foda-se, velho. Bom, beleza. Desbloqueamos a cocô clássica, então, e foda-se, velho. Eu quero ir com a cocô clássica. A cocô clássica, cheia das baterias fodidas e estragadas. Que foi? Cheia das baterias fodidas e estragadas. Ah, mano. As baterias fodidas aqui, ó. Cadê ela aqui, ó? Aí, ó. Ó. Bem feitinha, né? Tá vendo? Bem feitinha, velho. Toda derramosa. Bom, vamos continuar, então, aqui no próximo mapa. Porque vai ter uma surpresa interessante aí pra quem ainda não viu essa parada, tá? Olha, olha, olha a era que a gente tá agora. Pantano do mosquito. Mas você já pegou o mosquito? Não, não peguei. E agora, a gente vai na minha fase favorita de todo o jogo. Essa é a minha fase favorita, provavelmente, da franquia inteira. Essa fase é maravilhosa, velho. Tenta pegar a skin, tá? Ah, é verdade. E relaxa que a gema escondida dessa fase é fácil, bem tranquilíssima. Nossa, é muito suave a gema escondida disso aqui. A gema fácil. Inclusive, essa fase aqui, ela... Cara, essa fase é linda, é maravilhosa. É muito massa, velho. Eu amo essa fase. Eu já fui tantas vezes nela pra mostrar os easter eggs pra galera que eu já até me acostumei com isso. Sério, fase mais bonita e com a melhor música de todo o jogo pra mim, na minha opinião, tá? A opinião do Gabs aqui. Só isso. O que você acha, Puma? Eu acho que essa fase, se você viu Viva a Vida é uma festa, mano, tenta não chorar, tá? É verdade. Porque essa fase lembra muito o filme, aí você começa a ficar na bad, porque o filme é... Quem não viu esse filme, assista. É, cara, essa fase eu gosto dela porque ela é extremamente diferente de tudo que tava nos outros jogos do Crash. É muito diferente. É, isso é verdade. Não teve nenhuma fase de... Olha o Pinstripe ali, ó. Olha o Pinstripe aqui do lado, ó. Aqui, ó. Tipo, não teve nenhuma fase de cidade, assim, né? Tá ligado? Não. Cidade, assim, ainda mais no presente, porque agora a gente tá no presente. É alguns dias atrás só, antes do começo do jogo, isso aqui, tá? A única fase que a gente teve foi a da Lost City, que é uma bosta de fase. Isso também. Não, mas tudo bem. Aqui. Ó, pensa assim. Gabs. O quê? Você está no início da fase. É porque essa fase é divertida. E é legal que a música vai mudando também ao longo da fase, a música vai ficando melhor ainda. Olha ali atrás. Spyro derramou-se, velho. Cara, essa fase é repleta de easter eggs. Vocês vão ver um monte. Aparece o Pura ali atrás também. É, tá meio pistola, né? Quem, o Pura? É, o Pura tá meio puto, porque ele tá pulando. Ele tá meio... É a Pura, na real, né? Que é fêmea. Ah, tanto faz, velho. Eu amo essa música, velho. Olha esses quadrados. Isso é muito Disney, velho. Eu não sei porquê. É muito Disney, ó. Ó, Gab, mas o Pura tem o cu do Simba? Talvez. Eu tenho que ver por um frame se aparece o cu do Pura. Cuidado pra não morrer esmagado. É engraçado. Se pulam nessas caretas, eles ficam pistola. Então, é isso que é da hora, mano. Parece um filme da Pixar, essa fase, tá ligado? Calma. Ixi. Sou expert aqui, velho. Ah, deu bom. Mas vai devagar pra não perder caixa. Ah, nesse trecho, ó. Gira nesse negócio aí, nessa lixeira. Peraí, deixa eu pegar a fita primeiro, só pra garantir, né? Olha só. Miau! Vocês ganham um troféu por girar nessa lixeira aí. Ah, espertinho. É, tem que ser, né, velho. Ó, tem tipo uns fantas... Isso aqui é basicamente o quê? É Nova Orleans ou é a terra dos mortos lá, que é Espanha, né? Não, é México. México. Isso aqui é México ou é Nova Orleans? Eu já vi a galera falando as duas coisas. Pra mim parece Nova Orleans, mas ao mesmo tempo tem uma temática de dia dos mortos aqui que parece México. Então, sei lá, eu sei que essa fase é foda. Parece mais México, falar a verdade. Ah, olha esse canhãozinho aqui. Isso aqui, ó. Nossa, eu achei que você ia direto, que tinha a caixa ali. Ó, esse aqui me lembra o Pinóquio, velho, do Super Nintendo. Você liga. Olha esses efeitos sonoros, é muito gostoso. Infelizmente não tem como você acelerar o processo dele, atirar você, tá? É, você tem que esperar um pouquinho. Mas eu até gosto, eu gosto dos efeitos sonoros do túmulo. O dado ficou animadão de novo. Olha quem tá lá atrás também, ó. Olha o Fake Crash. Tem um balão gigante do Fake Crash. Eu achei que você podia subir nele, mas não pode. Inclusive, ele tá fantasiado de Bobo da Corte. Sim, sim. Eu acho... Isso aqui não é uma skin no CTR? Não, né? Não, Bobo da Corte. Não tem skin de Bobo da Corte. Mano, é muito da hora isso, mano. Agora, mano... Olha, é muito colorido isso aqui tudo, velho. É muito bom, cara. Gavis. Oi. Sabe o que é legal? Não, não é agora. Vai chegar na parte que você vai ter que andar no pianinho. Ah, cuidado com essas caixas aí, tá? De mistério. Você pode já no palhaço, tá? Pode girar nele, gira nele, ó. Você mata ele. Nossa, eles voam muito longe, velho. Eles voam, mano. Caralho, mano. Mano. Ó, os palhacinhos aqui também, ó. Mas peraí, eles irem embora. Eles estão todos felizes. Eles não estão nem querendo me matar, ó. Aí, Gabi. Ó. É muito bom, velho. Ah, mano, não dá, velho. Velho, não tem como não gostar dessa fase, mano. Essa fase é maravilhosa, velho. É linda demais. Ó o Aku Aku aí, hein. Eu vi, opa. Aku Aku eu vejo até de longe, porque é tão raro vendo esse jogo de bo... Pode girar, hein. Se o cara sobe... Ele sobe daqui, bicho. Sobe daqui, bicho. Pulando alto no tamborzinho. Peraí. O que? Ah, não, não. Achei que tinha coisa ali embaixo. Volta no tambor de baixo. Da esquerda. É que eu achei que tinha alguma coisa... Não, acho que não tem, não. Tem, não. Na tela. Ah, não, não, não. Vai, vai, vai. Caralho, é muito alto. É porque aí você tem que... É que não é difícil pegar as caixas aí. Só que você tem que torcer pra não errar nas partes de grinding lá do ferrinho. Tem parte de grinding aqui também. Vocês estavam com saudades? Pois bem, eu não. É, e são três partes, eu acho. Três ou duas, não lembro. Já vou adiantar aqui pra não correr risco, né? Nossa, é o... É o bagulho da Cinderela aqui embaixo? Que porra é essa? É uma calma, eu acho. É, não, Gal, você tá parecendo mais México mesmo do que Nova Orleans, velho. É, você acha que é México mesmo. Vai, rap... É porque eu não... Eu não sabia se era molo ou não. Descobri da pior maneira se era molo ou não. É, descobri. Mas é o meu molo? Por que você me deu? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É horrível, mano. Calma. Calma. Você conseguiu a façanha de morrer três vezes em meio segundo. Não, foi só... É verdade, foi três vezes mesmo. Foram três vezes. Agora tá... Vai devagar, velho. Meu Deus do céu. O maluco nem chegou e já foi, velho. Foi cedo. Caralho, velho. Só me dá aqui, velho. Só me dá aqui, velho. Tá, eu vou manter esse aquaco o máximo possível porque... Ok. É... Mas tentando não morrer mais, tá? Tá, vou tentar. Eu prometo. Eu prometo pra você que eu vou tentar não morrer mais, tá? Se bem que eu não vou garantir tanto porque... Puta merda na parte lá do negócio deslizar. Vixe Maria. Tá, mas tá safe. É, aí acho que... Mano, dificilmente se perde caixa nessa fase. Se não for na parte deslizar a laça dificilmente que tu perde. Porque não é uma fase que tem muita sacanagem escondida. Você podia ir... Por baixo, né? Não tem problema. Olha quanta um que foi pro saco. Esse P.A.N. é muito bom. Ok, bônus. Vou pegar o checkpoint primeiro porque, né? É, pelo menos a gema escondida tá logo ali na frente. É bem isso. A gema escondida fica bem na sua visão, né? E agora? Ah, inclusive o P.A.N. tá com o kart dele ali, ó. Tá vendo? Ah, agora dá pra ver bem porque ele tá parado ali, né? Nossa, mas que engraçado pra caramba. Vai ver que essas bolsas... Gav, você sabe o que você tem que fazer ali, né? Sei. Não era isso, mas ok. Ah, bem fácil. Vou fazer isso que é mais seguro. Nossa, eu fazia do outro jeito pra pegar mais zumba. Só no cu da zumba. Gav, você não estoura não, 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 não não estoura tudo não, não estoura tudo não. Vai, dai. Mas eu vou poder voltar depois aqui, ó. Aí, ó. Tá, não aciona a TNT, então, pelo amor de Deus. Não, tá safe. Eu lembro um pouquinho desse bônus ainda. Tá, eu tenho que... Tem que acionar essa daí, ó. Tem que acionar essa depois acionar outra, né? Esses... Esses pocó, pau! Vê as suas patinhas dele ali, velho. Ah, é verdade. Peraí, peraí. Tem que trocar a dimensão, tá? Eu tinha só esquecido esse pequeno detalhe. É, você achou que ia fazer como isso? Boa pergunta. Nem eu sei. Agora... Calma. Não é fácil, é fácil. Ó. Se eu falar pra você que eu pulei duas vezes, você vai acreditar em mim? Não. Tá, obrigado. Eu achei que alterava a dimensão, velho. Eu buguei, cara. O que você fez? Eu achei que ia parecer a caixa. Eu tô meio bugado, sei lá. Gabi! Você joga branco! Peraí, tá. Agora vamos direito, vai. Eu não posso jogar pra esquerda. Não, eu não quero ir pra esquerda. Não, filha da puta. Amor, velho. Isso é mais fácil também. É, era isso que eu fazia. Você falou pra não quebrar. Então eu não vou quebrar essa caixa só porque você pediu, tá, seu puto? É, por favor, né? Garante um pouquinho mais, né? Piranhudo do cara. Eu poderia ter feito isso aqui, né, ó. É bem mais fácil, na real. É, não, eu vou ser. Meu nome é Jabes, velho. Eu vou pular e vou destrocar a caixa na minha fuceta. Não ativou isso aqui? Entendi. O outro ativou. Ah, tá. Beleza. É porque fica bugado, tá ligado? Ainda bem que eu... É, quando você troca, eu fico com a exclamação. Nossa, o Pura tá meio ó. Nossa, velho. E eu vendo... E eu vendo você pulando na TNT ali, velho. Não, pra que que eu vou pular na TNT, mano? Você acha que eu sou doente mental, velho? Não responde. É verdade, você quer com mim. Não responde. Peraí. Essas caixinhas pulando. Parece que as caixinhas pulando o ritmo, tá ligado? É... É muito bom, velho. Agora eu posso pular, né? Que que foi? Eu não sei porque eu tô rindo disso, velho. Eu sou só caixinhas pulantes, mas... Ok, tá ligado? Pronto, GG. Não acredito. Caralho? Ok. É o bug. É o bug das mil faces aqui. Tá um pouco rápido, né? Peraí. Tem coisa aqui, né? Não. Achei que tinha coisa aqui. Bom, ok. Então, partiu. Ah, não. A joia não é na frente ainda, não. Não, eu já vi a joia tá ali em cima. Já deu pra enxergar ela, já. Olha lá, olha o bicho com pistola. Aquele tá meio desesperado. Tá em choque, tá ligado? E o outro tá, ó, animadão, ó. Tá, pra pegar essa joia é bem fácil, tá? Não é... Não é tão treta quanto parece. É só você não se desesperar, ó. Você pode ir dando esses caras aí também, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Já era. Aí, você vem e pega a joia. Eu não sei por que combo, não me pergunte. Eu não sei. É, eu... Isso eu não sabia também, não. Nem eu. Bom, GG. Ele pede pra entrar dentro dele. Hummm, que vacilão. Adoro esse vídeo. Parece no Tiny Toons de Super Nintendo, velho. É muito... É pior que parece mesmo. Era. Ah, checkpoint. Nossa, vai devagar aí, tá? Nossa. É, eu fui meio... Ó, ó. Agora é a parte que a porra fica séria, ó. Se liga. Ah, é. Utilizando... Ó, olha a música, olha a música. Uma agulhinha. Ah, não. Não é agora, não. Eu achei que era agora. Não, é depois. É depois disso aqui, velho. Quando for a parte em questão, se liguem na música, tá? Aqui você pode deixar eles invisíveis, vai ficar muito mais fácil. Ai, carinha da caveira. Essa coisa é linda, velho. Vai se foder, velho. Pera aí, o que eu faço ali? Ah, tá. Ok. Olha lá, Gabs. Olha a cara da última ali na direita, como tá. Ih, tá mó feliz todo. Cara de cheirado, aí fica... Aí ele fica puto. Safe. Gabs, pera aí. Destroca e não pula nela. Ih, tá. Pera aí, ó. Aqui, ó. Ó, lá. Ih. Mano, ele é muito povo alegre, velho. Você acha que ia fazer bosta, né? Você quer a verdade? Eu achei mesmo. Ok. Pode sair daí, tá? Não tem nada aí, não. Tá mó cheirado aí, velho. Eu tô de cheirado nessa cidade, velho. Eu vou passar primeiro, porque é mais seguro aqui. Pronto. Tem nada ali em cima, né? Não. Não. Aqui é muito fácil passar, velho. É ridículo de fácil passar aqui, ó. Aí você morre. Não, é só fazer isso aqui, ó. Você podia ir direto, tá? É verdade, bom ponto. Pera aí. Aí você tem que trocar, eu acho. É. Tem que trocar rápido. Você tem que cair aí, aí troca. Agora você troca de novo. Fácil. Easy. Tá. Agora a gente chegou na sessão, que eu lembro. Eu lembro dessa subidinha safada aqui. Tem o checkpoint aízinho. Uh! Ó. Nossa. É, eu achei. Agora é a hora. Eu achei agora. Agora é a hora do solinho de saideira, ó. Escuta aí a música. Já desce, hein? Pula. Pula. Desce. Vai, sobe. Pulou. Ó o Reaper lá atrás. Baixo. Sobe. Troca. Troca. Ah, ou gira. Nossa, dá pra girar. Não sabia disso, não. Ah, é bem mais fácil, velho. Caralho, eu fiquei trocando que nem um idiota, velho. Vai. Última sessão da fase. Vambora. Vambora. Nossa, se você acertar isso aí, você vai se dar bem, velho. Ó lá atrás, ó. Os carinha tocando solinho. Nossa, velho. Desce agora aí. Só... Ah! Perdi uma, né? Já ficou o cacho pra trás. Caralho, que que foi isso? É, paciência. Depois eu vou ter que passar por isso sem morrer de qualquer maneira, então... Ah, mas essa fase eu acho que você nem vai ligar de passar sem morrer, velho. Poxa, não me importa. Posso jogar ela quinta, às vezes, que eu tô suave, velho. Essa fase eu não me irrito, não, velho. Fase linda do caralho, velho. Ó, vem aqui. Abaixou. Rodou. É, eu apertei duas vezes. Foi erro meu. Você foi meio ligeiro demais, né? É, porque assim, acho que o... Eu acho que o único problema nesse grind é que o Crash tem um delay quando você aperta o botão. Tipo assim, ele tem uma animação pra ele descer e subir. Devia ser, tipo, instantâneo, tá ligado? Ia ser muito mais fácil. Ah, mas na minha opinião, acho que até é, velho, um pouquinho. Não, instantâneo não é, não, velho. Instantâneo não é, mas eu nunca tive problema com isso aí muito, não, velho. É, porque você é o guru do Crash. Você não precisa girar quando a caixa tá embaixo, velho. Eu sei, é, é instantâneo. Pateu. Foi. É nóis. GG. GG, foi tudo. Olha isso, mano. Você vai no concerto dos malucos, velho. Muito boa essa fase. Só faltou as mortes, que eu pego depois praticamente, tá ligado? E a fita também já pegamos, velho. E GG. Eu acho que é isso aí, porque a próxima parte eu já imagino que vai ser bem... ...complicadinha, porque você sabe que vai ter, né, Puma? É, cara. Deu vontade de comer um sanduíche agora, velho. Deu vontade de comer um sanduíche? Que sanduíche que deu vontade de comer? Deu vontade de comer McDingão, velho. McDingão? Então tá bom. Vocês já tão vendo quem tá dormindo aí no nosso lado, né? Pois bem. Próxima parte, a gente vai comer um McDingão no estilo, no ponto, cheio de queijo e requeijão. Tá ligado? Mas essa fase dele é da hora, essa fase. É muito massa, velho. Vocês vão ver uma nova gameplay no jogo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá ligado? Então... E se a pessoa não gostar, faz o quê? Aí, denuncia por terrorismo. Mas, enfim. É, basicamente é isso aí, galera. Então a gente se vê na próxima parte do Detonado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Que a gente traz tudo e mais um pouco sobre Crash Bandicoot. E McDingão. E McDingão. Beleza? Então é isso aí. Falou. Até a próxima parte. E... Tchau! 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 Obrigado.